Fala, rapaziada! Eu sou o Brenner Mariano e bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal. Por que você tá me imitando, Vinho? Porque eu assisto todos os vídeos e isso é abertura. Ah, quem aí sabe qual é a minha abertura, hein? Comentei. Quero ver quem comentar a minha abertura inteira e sem errar uma palavra, eu vou ver se eu dou um super like. Aí a pessoa vai botar no vídeo e aceita. Vou pegar um super like. Verdade. Cancela, cancela. Ó, é o seguinte, rapaziada. Hoje a gente tá pensando em fazer uma trollagem com a Natália, mano. Nossa, agora que eu vi que a casa tá tão bagunçada. Porque tem toalha em cima da cadeira. Por que tem quatro toalhas e... Eu não quero elas não, Vinho. Ela não era pra guardar? Não. Guarda lá. Vinho, deixa ela ir. Guarda a toalha. Eu não quero essa toalha. Não, meu Deus do céu. Pronto, agora tá sujo. Vai jogando. Mas é, Adalto. O vídeo de hoje é mais focado em uma trollagem que a gente vai fazer. Que é com a Natália, tá? É porque o que acontece? A gente foi ali numa loja de festas... Vinho, você consegue abrir isso aqui pra mim? Por favor. A gente foi numa loja de festas e comprou algumas fantasias. Na verdade, uma fantasia em específico justamente pra fazer a trollagem. Porque a Natália não tá aqui agora, né? A Natália foi resolver algumas coisas ali na casa da mãe dela. E ela vai voltar, sabe? Ela foi ontem e vai voltar hoje. Pode mostrar? Você vai me mostrar? Mostra, vai. Um, dois, três e... Nossa, mano, é assustador demais. Dá medo, dá medo mesmo? É palhaço assustador a fantasia. Nossa. Basicamente. Vai ser eu? Vai ser você. Você já é assustador, né, mãe? Você não vai precisar de fantasia, não? Não vai precisar de quê? Não vai precisar de fantasia, então, não? Nossa, você já é assustador. É porque se eu vou fazer um papel de palhaço, é só eu agir naturalmente. Meu Deus do céu. Tá, mas falta o quê, ó? Falta os adereços, então. Puxa aí forte. Não vai... Vai, vai, vai. Esse time vai voltar. Vai coisar na minha mão, vai voltar na minha mão. Como é que você... Ih, nossa. Não, olha o fundo, é um palhaço. O fundo é um palhaço, né? Não, mas tira aí. Tenta tirar ali por trás. Ah, nossa. Olha que abertura aqui, de todo tamanho. Ah, mano. Nossa, nós é um jantú, também. Ah, faz sentido, faz sentido. Vai, tirou? Ah, esse trem mais simples do mundo. Pronto. Põe aí, deixa eu ver. Nada de palhaço. Será que você analisei entre dentro? É isso mesmo? É. Eu acho que é isso mesmo. Ai, que medo. Colocou. Entrou? Tá certo? Nossa, mano. Agora parece mais... Tá errado, peraí. Agora tá aparecendo mais você do que você. Ah, enfim. Enfim. Essa é uma parte da fantasia. É... Compramos algumas outras coisas aqui que não vem ao caso agora. Não vem ao caso agora. Surpresa. Mas o que importa é a fantasia, né? Vamos lá, Vini. Começa a vestir essa fantasia aí. Vem pra cá, ó. Segura de um lado, segura de outro. Vai. Três, dois, um e... Meu Deus do céu. Já tá vendo, parece, né? Nossa, tem cabelo, mano. É isso, mano. Ah, eu comprei um kit de cabelo também de palhaço. É melhor que eu... Aqui, ó. Comprei um kit de palhaço também. Um cabelo, essas palavras. Peraí que aí. Fica assim, ó. É. Cabelo de palhaço. Tá, tá, pra ver. Vamos lá. Peraí, vamos abrir isso primeiro? Vamos abrir esse cabelo aqui? Será que já vem trachadinho? Não, né, Vini? Amor Deus, eu acabei de palhaço. Tem que ser colorido, bonito. Vai. Só com a máscara assustadora que não vai ficar bonito, mas... Essa parte... Ah, ficaria legal, mano. Juro. E por favor, mesmo? Juro que... Não, juro que ficaria legal. Se fosse só o cabelo, né? Entendi. O problema vai ser a máscara agora, que vai ficar feia pra caramba. Mas acho que você tinha que colocar a máscara primeiro. Verdade. Eu também cheguei nessa conclusão. Ai, meu Deus do céu. Desculpa, eu assustei quando você te lava. Eu já coloquei. Você já colocou a máscara? Obrigado, meu Deus do céu. Eu também chamo de fogo. Deixa eu ver. Não que eu não seja. Meu Deus do céu. Assusto. Ó. Nu! Mano, sua cabeça tá até maior, Vini. Você não tem noção, mano. Credo! Coloca isso, coloca o cabelo agora. Coloca o cabelo. Eita, cadê a entrada? Aí, ó. Vai. Abertura aí. Meu Deus do céu. Mano, juro. Tá muito bizarro, velho. Credo, mano. Credo. Ó. Não, gostei. Vai ser assim, só que a gente precisa agora cobrir você com alguma coisa, né? Porque não faz sentido. O palhaço tá vestido todo estiloso desse jeito, né? Ah, meu Deus. Jogador caro. Jogador caro. Ah, meu Deus do céu. Tá, enfim. Vou pegar um negócio pra você vestir. Pera aí, pera aí. Veste isso aqui. Essa capa de chuva aí. Deixa eu ver como é que você vai ficar. Vai logo, senhor. Vai vestir esse trem. Tá assim que eu sou um palhaço, né? Essa cara de palhaço aí. Meu Deus do céu. Olha isso, mano. Parece, tipo... Agora parece um palhaço que dá medo, mano. Agora. Agora. Meu Deus do céu. Porque não tá com aquela roupa coloridona e tal. Tá, tipo assim... Tenso, mano. Sei lá. Não. É o palhaço jogador de futebol agora? Nossa senhora. Tá, enfim. Então, o Vini já tá pronto. Já tá todo vestido. Agora a gente tem que fazer o seguinte. A Natália vai chegar daqui a pouco. A ideia é a gente colocar uma câmera ali fora, na parte de fora de casa. Ou então dentro, né, mano? Melhor. Pode ser dentro. Que aí quando ela chegar, ela vai te ver. Você já pode estar, tipo, na entrada da casa. Aqui, aqui, ó. Você pode estar aqui olhando pra porta com a cara... Pega a cena. Deixa eu ver, ó. A cena que ela vai ter... Simula você. Vamos lá. Ó, vou simular, gente, ó. Ela vai ter que ir chegando, tá? Vai entrar. Ai, estou cansada. Meu Deus. Meu Deus. Deu mesmo? Deu pra caramba, mano. Então fechou, mano. Mano. Eu vou sair escuro, mano. Não, mas ficou muito, ficou muito. Eu acho que a Natália vai assustar demais. Ó, vou fazer o seguinte. Então eu vou preparar, vou colocar a câmera em algum lugar aqui, escondida. E quando ela chegar e entrar, eu quero ver essa cena. Fechou? Nossa, você... Tá aí, rapaziada. Ó, fica no vídeo aí pra vocês ficarem, assim, pra vocês verem ao vivo qual vai ser a reação da Natália vendo um palhaço assustado igual a esse, mano. Vamos lá. Vamos colocar a câmera em algum lugar aqui agora. E quando eu colocar ela, preparar ela, eu já volto com vocês. Ó, coloquei aqui em um tripé a câmera pra gravar. É um tripé que normalmente já fica um tripé nesse canto aqui da sala, que a gente usa como... Sai fora, sou. A gente usa como uma luminária. Eu coloquei o celular agora. Ela não vai nem perceber, porque ela não vai entrar olhando pra cá, não é? É, não vai. Não vai. Então o Vini já tá aqui, ele colocou até um detalhe a mais. Eu não tô enxergando direito. Ah, tá ali. Tá aqui, sou. Olha aqui, vem cá. Olha, o nariz... Nossa, o nariz... Ele faz barulho. É. É que eu tô gripado. Nossa senhora. Enfim, rapaziada, ó. Ele já tá de máscara, de... Todo de fantasia já. Eu dei uma limpada aqui na área, né, pra ficar um pouco mais limpo. Por isso, essa toalha... Peraí, deixa eu tirar essa toalha daqui pra não fazer... Não vai fazer sentido ter uma toalha do nada aqui, né? Ó, é o seguinte, rapaziada. Enquanto essa câmera tá gravando aqui, pra pegar a Natália entrando na porta ali, ó. Mostra a porta pra eles. A porta ali. Eu vou ficar gravando com outra câmera ali, abaixada do lado da mesa, atrás da mesa. Ela não vai me ver, porque ela não tem visão pra lá. E eu vou conseguir pegar o Vini aparecendo do quarto ali, do estúdio, no caso. E eu vou ficar dali pegando esse palhaço que vai sair do meu estúdio, entendeu? Então, vou ficar ali pra pegar ele, e aí a câmera vai intercalando, fechou? Pode ficar tranquilo, vai dar tudo certo. Deixa eu começar a gravar aqui também. Pode ser, Cê? Pode. Deixa a gente tá uma palhaçada, viu? Tá? Ó, comecei a gravar aqui também, essa palhaçada. Palhaçada. Tô falando palhaçada. Então, pode ir, já pode sair de fraquinho. Então, bora lá, rapaziada. A porta pra ela é. Pode perto de mim? Sai. Sai de perto de mim. Ela saiu? Meu Deus, esconde. Escondi, não vou me salvar a foto. Pai, peraí! Pai, peraí! Pai, peraí. Ele entrou, entrou com a porta? Meu Deus! Eu vou fingir que estou brigando com o cinto Amor, o que está acontecendo? Amor Oi Eu estou aqui, amor Peraí, sai daqui Sai daqui Sai daqui Cuidado Toma cuidado Pode fazer É isso É graça, né? Eu sabia Eu falei para a galera Peraí, olha aqui Eu tenho medo de palhaço Olha aqui, eu estou gravando também Eu estou gravando também Que ridículo Eu tenho medo de palhaço Não é palhaço não, Su, vem cá, mostra aí quem que é Você já tem noção alguém que é, né? A menina tem esse cabelo longo Aí, olha Mini News Mesmo eu tirando não deixou de ser Massa Que susto Estão gravando o vlog, né? Que o Brenner sabia? Eu não acredito que era você Ridículo Que bonitinho Vem, que máscara Juro A minha visão foi perfeita Sério? De frente, o pulão que ela deu Mas... Depois foi batido Foi de cara Não, e a galera vai ver as duas cenas Ela entrando Você assustando Depois ela correndo Mas sabe o que eu achei? Eu achei que eu estava ficando doida Porque eu já sonhei que eu vi palhaço Então eu falei Vem, deve ser zoeira da minha cabeça, né? E aí? Não era Era zoeira nossa com você mesmo Foi muito bom, velho Foi bom, foi bom Gostei dessa reação Mito Eu tô feliz Eu tô feliz Porque as nossas trollagens Tá se superando cada vez mais É, ou Essa... Nós compramos até fantasia, filha Tudo, tudo Fazer direito, né? Você lembra uma loja que a gente foi? De festa? Fomos lá de novo Só pra comprar essa rocha É que aquele dia nós tínhamos visto, né? É, é verdade Véi Eu não acredito É, fantasia bem feita Compraram tudo Tudo O palhaço assustador que invadiu essa casa Juro, eu não quero Eu não quero essa fantasia aqui Já era, amor Tem que querer, não Já era, já era E ó Já era A trollagem deu certo Inclusive ela tá gravando a visão dela Depois entra no canal dela Que vocês vão ver Como que ela... Porque você tava gravando quando você chegou? Lógico, né? Véi, ela tava gravando um vídeo Eu tava fazendo vlog Eu quero entrar no seu canal pra ver esse vídeo Como é que foi quando você chegou e viu esse negócio Eu quero ver a sua visão Vai ser legal Vai ser legal, rapaziada Entra lá no canal da Natália Pra vocês verem a visão dela desse vídeo Né? Que ela tá gravando vídeo até agora aqui E entra no canal do Vini também Pra vocês verem as trollagens que a gente costuma fazer com a Natália E as trollagens que eles costumam fazer comigo Fechou? É isso, rapaziada Deixa bastante like se vocês quiserem mais trollagens assim no canal E se inscreve no canal também pra você não perder nada do que eu posto pra vocês Fechou? É isso, rapaziada Beijão Até o próximo vídeo E tchau 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 Tchau